Desde o dia 29 de novembro, que o mundo se reúne para discutir e tomar decisões acerca de um dos maiores problemas da humanidade, o aquecimento global. E certamente, Sr. Presidente, talvez o mais expressivo dos problemas que hoje enfrentamos no nosso planeta. Começou em Cancún, no México, a 16ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Milhares de delegados de 194 países estão sendo esperados para essa convenção. Quanto aos chefes de Estado ou governos, a participação deverá ser menor do que a tivemos, do que a que tivemos na COP15 em Copenhague. Percebe-se claramente que o resultado deste encontro não será o que o mundo espera. Infelizmente, Sr. Presidente, entretanto, eu, como sou sempre um otimista, acredito que continuaremos avançando, só termos neste encontro, na 16ª Conferência Climática, só termos a reunião de muitos países para discutir o problema climático do nosso planeta, só isso aí, para mim, já é continuar caminhando, já é continuar avançando. Na COP15, Sr. Presidente, nós tivemos um encontro que foi considerado um fracasso, mas eu percebo que tivemos, naquele encontro, algumas decisões positivas. Primeiro, eu destaco, Sr. Presidente, o reconhecimento de que o aumento na temperatura da terra não pode ser superior a 12 graus Celsius. Segundo, Sr. Presidente, que os países devem agir conjuntamente no combate ao acrescimento global. Foi acordado também que os países desenvolvidos devem apoiar os países em desenvolvimento, tanto tecnologicamente quanto financeiramente, para implantarem medidas de adaptação. O Brasil, na COP15, assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o percentual que foi levado pelo nosso país foi de 36,1 a 38,9 até 2020.